Bom dia, meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma quinta-feira, uma aula de costura criativa. Estamos usando esses tecidinhos aqui da Círculo para fazer essa aula. Você sabia, andou pesquisando pela internet, que a tendência para o verão 2023 serão frutas cítricas? E frutas, em geral, vai estar muito em alta. E olha que linda essa estampa, que estampa alegre, cheia de energia, cheia de vibração, né? São cajus, olha que delícia de estampa, gente! E eu resolvi fazer uma bolsa com ela, porque já que a gente vai ter tendência de verão aí com frutinhas, eu resolvi trazer essa aqui para vocês e eu adorei! Olha esse quilt aqui, que moderno que ficou, que diferente! E desconectado, fácil de você fazer. Para quem está começando a fazer um matelassado, às vezes é difícil, porque tem que ficar retinho. E aqui a gente traz essa leveza aí, desse quilt mais tranquilo, mais fácil de ser feito. Sejam todas muito bem-vindas! Oi, Elaine, Carmen, Margarete, Zélia! Todas vocês que estão aqui comigo, muito obrigada! A família Bazar Horizonte e aos tecidinhos da Círculo, que nos proporciona estar aqui com vocês nesses momentos muito especiais. Toda quinta-feira a gente está aqui, mas já quero deixar aí para você avisado que a gente vai estar na quarta-feira que vem juntas também. Porque aí eu vou sair de férias. Então, hoje é quinta, mas na semana que vem a gente vai fazer na quarta-feira. E olha só que estampa legal e linda! Você já pesquisou? Já deu uma olhada nas tendências de verão que a gente vai ter esse ano? E a gente tem essa estampa aqui, muito, muito linda. Eu vou deixar ela lá, decorando aqui esse pedacinho. Então, bora fazer essa aula. Meninas, é o seguinte, para quem está aqui sempre comigo, a gente vai fazer um processo de evolução. É isso mesmo! Um processo de evolução na costura. Semana passada, a gente trouxe uma bolsa muito legal, que quem lembra aí as medidas? Na quarta será às dez? Sim, ela será às dez horas, tá bom? No mesmo horário, às dez horas, tá? Eu viajo na quinta. Eu viajo na quinta às duas da tarde, então não tenho como fazer essa aula às dez da manhã. Fica muito corrido, né? Pelo deslocamento, pelo corre-corre mesmo do processo de viagem, né? Então, a gente vai viajar, a gente vai fazer essa aula na quarta-feira, tá bom? Bom, eu fiz a bolsa ali, só que agora, para você que está aqui comigo nesta aula, eu tenho uma novidade para você. Eu vou fazer uma peça diferente, vou colocar mais coisas aqui. Quem está aqui comigo nesses dois longos anos, sabe que eu adoro fazer uma coisa diferente na última hora, né? E, para variar, está eu aqui usando as caraminholas. Vou, inclusive, mudar até o zíper, porque o que acontece? Ontem eu saí, feito uma doida aqui do ateliê, correio para ir embora para casa e estava atrasada e acabei, quando eu cheguei no carro, eu percebi que estava enganchada alguma coisa aqui em mim e era o pedaço do zíper marrom que eu tinha, que eu ia fazer a peça de hoje e levei embora. Levei embora e acabei deixando no carro lá e aí, vixi, virou uma bagunça. E agora que eu estou aqui separando as coisas, fui pegar o zíper e cabe. Deixei a alça para montar com vocês 100%. Então, vamos começar a fazer a alça primeiro, porque quando a gente termina a peça, a gente já tem ela toda prontinha. Bom dia, Márcia! Deixa aí seus comentários, deixa seu oi, adoro saber aí de onde vocês são, o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem. Fala aí, é crochê, é tricô, é pintura, é costura criativa ou está aqui só porque gosta de passar um tempinho comigo. Ó, eu estou usando uma alça pronta, mas já fica a dica aí. Se você quiser fazer esses suportes de alça feitos de tecido, é só cortar ele vezes quatro. Então, aqui eu tenho uma medida de três centímetros, eu cortaria um tecidinho de doze, dobraria no meio e no meio novamente como viés. Então, é sempre isso que eu tenho que pensar. Resultado final vezes quatro. Então, se eu quero um distanciamento de dois centímetros, dois vezes quatro, eu cortaria com oito. Se eu quero de três, três vezes quatro, doze e assim por diante. Ou a menos, né? Eu quero um resultado de um, faço ele aí um vezes quatro, corto uma tirinha de quatro centímetros, tá? E aí, essa altura dela vai ser de oito centímetros. Tô usando um suporte de alça, tô usando um suporte triangular e tô usando ferragem ouro velho. E vou fazer simplesmente uma costurinha aqui, ó, só pra estabilizar, ok? Só pra deixar tudo alinhadinho aqui pra ficar mais fácil comigo na hora que eu for pra máquina. Coloquei aqui oito centímetros, é um espaço bem confortável pra você costurar. Não vai pegar no pé da sua máquina, não vai pegar na agulha da sua máquina. Se a gente faz muito pertinho, a gente corre um risco de pegar na nossa agulha, né? E aí, ao causar um acidente, que é a fratura da nossa agulha, e a fratura da nossa agulha é irreversível. Tem que trocar. Bom, eu já mostrei pra vocês, vou só aproveitar a oportunidade. Ó, isso aqui é um pezinho de quilte. Deixa eu mostrar. Um pezinho de quilte matelaçado pra guia, né? Então, assim, a agulha bate aqui no centro. E esse aqui é o distanciamento. E olha só que quilte que nós fizemos! Que coisa mais bonita! Olha só! Eu só fiz, ó, até deixei aqui pra vocês verem, tá? Eu não fiz os dois lados. Resolvi fazer só uma onda que eu achei que ficou mais bonito. Então, ó, eu vim com... Eu tenho uma régua, tá? Mas você pode vir a mão livre. Faz um desenho e depois, com o quilte, você vai... Bate a linha e aí é assim que faz, ó. Você faz a primeira linha, tá? A primeira linha você costura olhando aqui. A segunda linha, você vai colocar esse pezinho na linha aqui, ó, e vem costurando. E aí vai colocar esse pezinho na segunda e vai desenhando. A gente vai desenhando conforme o nosso guia, que é essa aqui, vai direcionando a nossa peça. Muito gostoso de fazer, muito legal mesmo, leve. A gente vai fazendo isso que nem vai percebendo, sabe? Bem legal mesmo. Oi, Edna! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a todas que estão aqui pela primeira vez. E quem tá aqui, macacaveia, né? Que a gente gosta aí da turma macacaveia mesmo. Do dia a dia. Tá. O que que eu fiz, gente? Tem um truque aqui. Esse segredinho aqui, porque eu falei que a gente vai fazer uma evolução da costura. Lembra que semana passada? Quem lembra as medidas? Quem coloca aqui pra mim quais foram as medidas da semana passada? Eu já vou adiantando pra você, tá? Pra tirar essa responsabilidade. A gente fez semana passada 25 por 30. E a gente vai continuar na mesma medida, 25 por 30 também, meu bem. A gente vai continuar na mesma medida. Só que agora, em vez da gente fazer ela deitada, a gente vai fazer ela de pezinho. E a gente tem uma outra bolsa. Só que agora eu quero fazer um negocinho a mais aqui. Eu quero fazer uma tampa pra esse negócio. Então, a gente vai evoluir nessa costura junto com você. O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma tampinha. Aí eu falei pra vocês que eu ia começar na alça e deixar a alça pronta, né? E mudo de assunto e não faço. Então, vamos lá. Quem nunca fez alça é o seguinte. A gente vai pegar a nossa alça. Tô usando uma alça de poliéster também. Só que, se você não quiser usar ou não tiver essa alça ou tiver uma alça encapada, você vai fazer também o tecidinho vezes quatro, tá? Então, eu quero uma largura de trinta milímetros, que é da minha ferragem, pra caber aqui dentro. Então, eu tenho que fazer três, que é trinta milímetros, é três vezes quatro. E aí, eu vou cortar com doze centímetros, dobrar, dobrar, pespontar dos dois lados e depois colocar dessa forma aqui, ó. A gente vai colocar assim, ó. Isso aqui é uma ferragem, é um regulador, tá? Então, eu vou colocar na parte de cima, volto na parte de baixo. Vou deixar vocês bem aqui, assim, ó. Em cima e embaixo. Ok? Vou fazer isso aqui. Vou dobrar. E vou fazer esse joguinho aqui. E agora, eu vou fazer uma costura pelo lado. É o avesso, tá? Mas, quando vocês estiverem aí no dia a dia, vocês vão perceber isso. E vou fazer uma costurinha aqui, ó. E vou... Volto... Arremato. Opa, já escapou aqui. Isso acontece, é muito comum, é grosso, tá? Ela corta a linha. Semana passada eu falei um pouquinho de alça, mas a gente, acho que acabou não fazendo. Falei, mas ficou bem corridão, né? Então, agora eu resolvi trazer pra vocês a alça toda mesmo, fazendo ela junto com vocês, toda a alça. Vamos lá de novo. Vou... Volto... E arremato. Beleza? Ó, costurei aqui. Feito isso, a gente vai pegar o mosquetão e vai colocar ele... Ó, isso aqui tá assim, ó. Tá do avesso, né? Ó, eu vou lá do outro lado e vou colocar o mosquetão virado com a cabeça pra baixo. Esse meu mosquetão é dois e meio numa alça três. Ele fica meio apertadinho, mas é o que tem pra hoje, tá? Aí a gente vai dando uma ajustada aqui que ele... Aí entra. Pego a alça e volto. Agora eu entro de novo no regulador, ó. Entrei e... Entro, saio e entro novamente. Isso vai fazer com que você tenha aquele... A regulagem da alça em si, sabe? A regulagem. Você tem que testar, tá? Pra que você não costure a sua peça em cima da parte móvel. Acontece, já aconteceu comigo, tá? Muito normal a gente fazer isso pelas primeiras vezes. A gente fazer uma meleca dessa. É comum, tá? Bom, aí eu tenho a alça móvel. A alça móvel aqui, eu venho e coloco o segundo regulador. O segundo, desculpa, mosquetão. E vou fazer de novo a mesma coisa, ó. É bom queimar aqui. Quando é alça assim, é bom a gente dar uma queimadinha. Pra ajudar a não desfiar muito aqui. Ó. Vou dobrar. E dobrar novamente. Lembrando só de deixar um vão aqui pra essa... Pra esse mosquetão tá folgado aqui, tá? E vou levar do lado avesso. Então, eu vou costurar a parte bonita aqui em cima, né? Do lado avesso, olhando pra máquina. Vou levar ali na máquina. E vou costurar também. Fui. Voltei, arrematei, ok. E fui. Voltei, arrematei, tá? Se precisar cortar tirinhas aqui atrás, dar uma queimadinha, fica bem bonitinho também, tá? Pronto. A nossa alça está pronta. A nossa alça de regulagem. Então, primeira dica, primeiro... Oi, Marlei, tudo bom, gata? Nossa, eu tava pensando em você esses dias. A gente fala de se encontrar e nunca faz, né? Não tava lá pensando. É... Aí tá aqui, ó. A nossa aula, a nossa pecinha da aula de hoje. Que é a alça transversal. Isso é muito legal a gente saber desse detalhe. Bom, o que mais que nós fizemos? Então, nós já fizemos esse aqui e os reguladores e os suportes da alça. Vou deixar essas coisas aqui. Agora, vamos pra segunda etapa da nossa bolsa. Não vou na Mega, Marlei. Eu vou viajar. Tô indo viajar dia 13 agora. E volto, sei lá... Não, eu volto dia 30, né? Na segunda, na terça ou na quarta. Mas eu não posso prometer que eu vou ainda, né? Pode ser uma loucura. Ó, o que que eu fiz, gente? Eu cortei um bolso aqui, ó. De 22 centímetros por 30, tá? 22 por 30. E por que que ele tá dividido aqui? Pra economizar, né? Porque vocês sabem que a gente é dessas. A gente economiza retalhinhos pra não jogar fora. Então, eu cortei aí, ó. Duas peças de 22 por 30, tá bom? Duas peças. E coloquei na entretela de papel, tá? Uma delas. Então, 22 por 30. Cortei duas peças iguais. Coloquei na entretela de papel. Achei o meio, tá? Achei o meio. E fiz uma aba. Essa aba eu cortei 15 por 25. 15 por 30. 15 por 30 centímetros. Então, 15 por 30. Tá bom? Achei o meio aqui também. Aí, eu fiz. Botei na manta. Fiz uma costura. Fiz um desenho redondinho aqui. Fiz essas costurinhas de quilte. Porque eu adoro fazer isso. Acho tão gostoso. Faço. Não é porque eu acho gostoso do que funcional. É funcional, mas é gostoso também. Achei o meio aqui, ó. Agora, eu vou colocar direito com direito. E vou fazer uma costura segurando isso tudo aqui, tá? Vou usar meio pezinho de máquina, porque eu vou ainda fazer uma costura definitiva. Então, eu venho aqui, ó. Fiz a costura. Agora, eu vou pegar a nossa parte, a nossa segunda parte, que seria o forro, tá? Então, você poderia fazer tudo numa cor só, mas eu queria que aparecesse um pouco do caju. Então, eu vou vir com ele aqui, ó. Esse lado vai andar mais. Então, ó. Volto com ele pra mesa. O lado que mais desliza é o que fica olhando pra máquina, tá? E vou fazer, então, ó. Uma costurinha. Aqui eu já tô usando um pezinho de máquina. Bom. Agora, o que que a gente vai fazer? Marcar essa costura. Tombar todo mundo. E vou pespontar. E antes de pespontar, eu vou fazer uma costurinha aqui embaixo, na base, ó. Porque eu quero isso aqui muito bem alinhadinho. Então, eu vou fazer uma costura na base. Pra que hora que eu pesponte, eu tenha isso aqui tudo bem certinho. Então, o lado que mais anda, que mais movimenta, que é, no caso, o tecido, fica pros dentinhos da máquina. Muito bem. Agora, eu vou pespontar. Agora, eu vou colocar pra cá, ó. E vou fazer um pesponto. Aqui, nessa hora que quem tem máquina doméstica pode abusar e fazer um ponto decorativo, que fica bem bonito também, tá bom? E trechar-me, né, na sua peça. E só pontos retos também ficam bem bonitos, tá bom? Gente, eu vou desmanchar aqui embaixo, porque eu fiz uma preguinha que eu não quero. Então, peraí que eu vou desmanchar aqui. Acontece. Nessa hora que a gente tem pressa, que a gente rasga o tecido, tá? Já vou avisando vocês que tem que tá começando aí, ó. Nessa hora aqui que a gente faz meleca. Pronto. Agora ficou alinhado. Aprumado. Danado. Eu cortei ligeiramente, tortinho, ó. E aí, tá sobrando, assim, ó. A gente não percebe na hora. Tá, tá aqui, ó. Essa peça aqui, ela vai entrar como uma aba da bolsa. A bolsa vai tá aqui dentro. Então, ó, fiquei com esse fundo. Agora, o que a gente vai fazer? Jesus, cadê minha peça? Deve ter deixado lá na bancada. Calma. Calma que meu coração tá em tacardia. Agora. Gente, é sério. Eu fiz. Eu fiz. Ah, seu damado. Caiu do outro lado aqui. Ai, ai. Tive até um ataque do coração ali, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Essa parte aqui vai ser... Eu decidi que vai ser a frente da minha bolsa. Essa aqui, então, as costas. Vou colocar um bolso nessa parte. E eu vou ter esse resultado aqui, ó. Não vai ficar bonito? E quando você abrir, você tem um bolso funcional aqui pro engate rápido de um celular, tá? Então, agora nós vamos preparar. Nós vamos deixar esse aqui um pouquinho de lado. E vamos preparar os nossos topos. O que que eu quero? Esse aqui vai ser a parte de cima. Eu vou fazer a caixinha de leite. Quem tava aqui comigo semana passada? A caixinha de leite da parte de cima, a gente faz uma caixinha de dois por dois centímetros. Vamos fazer maior? Vamos fazer três por três. Três por três centímetros. Vou fazer maior, tá? E aqui embaixo, quatro por quatro. Quatro por quatro. Então, a gente mudou. Semana passada, a gente fez três com três. E agora, a gente vai fazer dois com três. Agora, vamos fazer quatro por... Três por quatro. Então, embaixo, ó. Base. Quatro por quatro centímetros. Gente, essa bolsa vai ficar diferente da foto, tá? Já vou avisar você. Tá bom? Quem não tá na aula, perde a tia aqui. A tia muda umas coisas. Por que é gostoso dessa aula? É a gente poder criar, né? Junto com você aqui. Eu sei que tem muita gente que tá aqui. Vou até xeretar aqui nos comentários, pra ver se vocês escreveram algo aqui, ó. Vou até xeretar nos comentários. Eu sei que tem gente aqui, ó. Sempre inovando. Tem gente que vem aqui, que eu sei que nem costurar costura. Vem só pra gente ficar um tempinho junto. E é tão gostoso, né? E aí, eu... Tem gente que fala assim pra mim, ah, eu sou do tricô, sou do crochê. Eu nem costurar costuro, mas eu gosto de ver sua aula. Então, ah, eu adoro que vocês estejam aqui. Então, já que eu tô criando coisas, por que não a gente fazer isso junto, né? Adoro costurar, e as suas aulas são completas. Ai, obrigada, Elaine. Você é uma fofa. Maria José, bom dia pra você também. Que legal, ela disse. Agradeço ao Bazar Horizonte pelas aulas. A professora Giovana, eu também acirco ao Bazar Horizonte pela oportunidade, pelo carinho. E lá o pessoal do Bazar Horizonte tá sempre me chamando, assim. Fico muito grata, muito feliz também. Eu perdi a aula da semana passada. Não tem problema, lá no meu perfil do Instagram, você tem nos destaques a aula. Lá no perfil também do Bazar Horizonte, você também tem essas aulas que acontecem toda quinta-feira. Então, você vai achar rapidinho. Joga Giovana Tauil na internet aí, que você vai no... Joga Giovana Tauil, você vai achar Bazar Horizonte. Entra lá, que você vai achar o link de algumas aulas lá. A Tina, não conheço você, Tina. Pelo menos é a primeira vez que eu tô vendo aqui, ou que você esteja falando com a gente, né? A Bete sempre aqui também. A Rose Marquine. É assim, Marquine ou Martini? Que tá aqui nova com a gente também. A Sônia, tem bastante gente que ou tá falando pela primeira vez, ou é nova mesmo, né? Aqui comigo. Eu não costuro, mas amo ver você. Olha lá, a Regina falando, né? Então, tá sempre aqui com a gente. Não costura, mas gosta de tá aqui, né? Eu ia falar, gosta de xeretar. Não é xeretice no sentido ruim, né? Mas a gente tá ali esbilhotando, né? Gostoso, né? Eu também assisto algumas aulas de algumas técnicas que eu não sei fazer. Fico morrendo vontade de fazer. Não sei fazer, mas assisto. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar as caixinhas de leite. Nós simplesmente cortamos, fizemos então a caixinha de leite de 3x3 em cima e 4x4 na parte de baixo. Lembrando só que como essa bolsa, eu estou fazendo ela de pé, eu tô chamando de topo a parte de 25 centímetros, tá? Então, 25 aqui, 25 aqui. Ela ficou com 30 de altura. Na semana passada, a gente fez ao contrário. Ela ficou, mas ela ficou assim. E agora a gente tá fazendo ela de pezinho. E eu, por que que eu quis trazer isso pra vocês? Porque, na verdade, a gente tem muitas técnicas, mesmo à medida, fazendo uma bolsa completamente... Vocês vão ver. Ela vai sair completamente diferente. Quem ficar aí até o final da aula, a gente mostra a bolsa da semana passada. Se vocês quiserem ver e me pedirem pra ver, eu mostro aí a bolsa da semana passada. Quem não viu, né? Eu preciso pegá-la lá. Ela tá aqui pertinho, mas eu preciso ir buscar. Bom, vamos então dar continuidade. Eu também acho legal, pra quem não tem tanta habilidade, ó, fazer uma costura aqui travando toda a volta. É, obrigada, Márcia. Obrigada, querida. É, a Glória falando um bom dia aqui. Muito legal. Ó, eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, em toda a volta. Isso serve pra gente travar a costurinha, o quilt. E facilitar na hora de... De prender tudo junto, sabe? A gente evita de levantar o tecido que ficou solto. Isso é bem legal. Na máquina doméstica, quem tem máquina doméstica, pode fazer um zigue-zague, sabe? Quando a costurar, você vai... Ai, Giovana, mas tá muito grosso. Se você fizer um zigue-zague antes, você vai ver que a tua vida vai mudar. Sabe? Facilita muito. Se você fizer um zigue-zague em toda a volta, ele amaceta todas essas camadas. Deixa tudo... Esprimidinho. E aí ajuda, ó. Fiz uma costura... Tá vendo aqui, ó? Levantei uma morelinha aqui, ó. Já levantei uma morelinha. Então, quando a gente faz essa costura, a gente evita exatamente esse trocinho aí. Levantar essa orelhinha. Ai, desculpa. Vocês não estão vendo. Eu vacilei. Eu vou apertar tudo isso aqui. Porque como eu fiz um quilt e esse quilt foi cortado, pode acontecer desse quilt soltar. Então, fazendo essa costura, eu travo todo mundo lá. Fica bem legal e facilita muito. É um trabalhinho a mais? Claro que é. Mas na hora de ir montar, o trabalho que a gente teve aqui facilita lá, sabe? Então, por isso que eu gosto de fazer desse jeito aqui. E fica com todas elas apertadinhas, sabe? Bem espremidinha mesmo. As caixinhas de leite, tudo. Fica bem legal. Por que que eu tô falando isso, ó? E aqui, ó. Tá vendo que ele fica aberto, ó? E quando a gente costura, ele amaceta. Olha só a diferença, ó. Aqui tá amacetado. E aqui ainda tá aberto. Que é a última, né? Que vocês não viram. Eu fui costurando. Pronto, ó. Olha só como mudou, né? Fica tudo apertadinho, tudo certinho ali. Então, não posso perder aqui, ó. Tá topo. Então, já vamos para a colocação do nosso zíper. Pra que a gente não erre. Coloque o 3 no 4 e vice-versa, sabe? Então, vamos lá. Eu vou pegar... Deixa eu ver que eu tenho uma outra cor de zíper aqui. Deixa eu ver quantos centímetros tem esse aqui. Hum, gosto mais, hein? Tem um pedacinho aqui, ó. Então, vamos lá. Na parte de 3 com 3, na parte de 3 com 3, eu vou colocar o meu zíper. Gente, deixa aí, tá? É, uns 3 centímetros de cada lado de folga. É, facilita. Na hora de colocar o cursor. Não fica torto. Bom, coloquei o primeiro. Vocês sabem que eu já falei isso inúmeras vezes. E eu sou a favor da troca e uso dos pezinhos certos pra cada situação. Então, eu não gosto de usar o pé de meio ou de 0,75 pra colocar zíper. Eu acho que fica muito longe. O zíper fica sambando. E não fica nem bom, nem bonito, nem adequado. Porque depois ele escapa com o tempo, tá? Então, eu gosto de deixar ele bem certinho. Então, agora, ó. Eu fiz a primeira costurinha. Sempre eu faço assim, ó. Uma costurinha aqui. Agora, eu vou encostar o pé de zíper aqui, ó. E fazer ele bem junto na peça. Eu tô usando um pezinho da máquina industrial. É, eles chamam de dente de coelho. Já ouvi até os outros nomes, tá? Olha só. Desse jeito aqui. Então, o zíper, ele fica bem alinhado, ó, na peça. Se você não fizer isso, ele fica muito longe. Fica sambando. Eu não gosto. Gente, esqueci de cortar os focos. Vocês acreditam num troço desse? Esqueci de cortar os forrinhos. Será que eu fiz isso mesmo? Pelo sim, pelo não. Vou ter que cortar os forrinhos aqui pra vocês. Um minutinho da sua paciência, que eu corto o forrinho. Esqueci, meninas. Acho que eu fui fazendo outra coisa. Dois minutos, já ficou. Dois minutinhos, já ficou. Só falta eu achar o forrinho depois, né? Colocar dois aqui. Não gosto de jogar material fora. Vinte e cinco por trinta. Tchau. 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 Voltei, 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 voltei. E teve mais gente ainda aqui? Ah, que delícia. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Alguém escreveu alguma coisa? Estampa bem tropical, adorei, é da Círculo. Marlei, a estampa da Círculo. E é o seguinte. Você joga na internet. Que diz que vai ser tendência de verão. Do verão agora. De dois mil e vinte e três. Vai ser frutas cítricas, tá? E eu acho que é bem legal, né? Perdi a aula da semana passada. A gente já falou. Estou costurando lençóis de retalhos. Eu amo artes e suas aulas. É top. Sempre que eu posso, eu assisto as aulas. A Maria José, a Laís. Eu tô aqui hoje. Depois de alguns atropeços da vida. Verdade, Laís. Faz tempo que eu não te vejo aqui. A Tina falou. Quero ver a bolsa, né? Obrigada, Márcia. Glória, bom dia pra você também. E aí, quem tinha falado a última questão pra tropical, que é a Marlei. Tinha falado. Dizem que é tendência, né? E eu... Na verdade, eu acabei descobrindo por acaso, tá? Eu tava na casa da minha mãe. E aí, eu peguei e falei assim. Alguém quer caju? A minha irmã tava na casa. A minha irmã estava na casa da minha mãe. E eu cheguei lá e falei assim. Aí, minha irmã falou assim. Ó. Aí, virou o celular assim, ó. E mostrou umas pamões. Porque eu adoro pamonhas, sabe? A gente adora pamonhas lá em casa. E ela falou assim, ó. E eu falei. Ah, que malandragem, né? Você fazer isso comigo, com essa pamonha. Aí, eu falei. Quer caju? Aí, a gente não é de comer caju, né? Que é uma fruta que não é paulista, né? Aí, eu falei assim. Quer caju? A gente come muita castanha, né? Mas o caju, a fruta em si, não. Aí, ela pegou e falou assim. Você comprou caju? Falei, comprei. Aí, peguei e mostrei a bolsa. Aí, tudo. Ai, que lindo. Não sei o quê. Aí, a minha irmã falou assim. Ah, semana passada. Ela tá reformando a casa. Vai mudar daqui a alguns dias, né? E falou assim. Nossa, eu fui em tal lugar lá, comprar uns negócios pra minha casa. E tudo era estampa de caju. Aí, ela falou assim. É tendência. Eu falei. Ah, é? E aí, eu entrei na internet. Porque, na verdade, eu escolhi estampa meio que por acaso, né? Aí, ela pegou e falou assim. Aí, eu fui olhar. Primeira aula sua que assisto. Estou adorando. Ai, Daiane. É Daiane que fala? Daiane. Isso. Obrigada. Seja muito bem-vinda. A gente faz muita bagunça aqui. Tá, Daiane? Foi muita bagunça. Bom, aqui só pra recapitular, ó. Fiz duas costuras também. Primeiro aquela pra segurar. Agora, jogo todo mundo pra fora com bastante força. Dá aquela vincadinha. E nós vamos dobrar todo mundo com bastante coragem aqui, ó. E vamos despontar esse topo. Então, vamos lá. Vamos despontar pra que fique todo mundo bem alinhadinho. E por que que eu falo de usar pé de zíper, ó? Quando a gente costura muito pra trás, o zíper faz isso, samba muito. Quando a gente costura bem alinhado, a gente costura com mais facilidade. Aí, quem tá começando agora, que tem mais dificuldade, é legal a gente costurar, então, com esse dentinho de coelho. Quem já tem mais habilidade pode usar um outro tipo de pezinho. Só que ele dá mais trabalho. Porque você pode, pode acontecer de você ficar, de fazer a costura muito justa. E aí, nessa hora de dar a costura muito justa, ele acabar mastigando o seu carrinho, sabe? É, eu particularmente prefiro nem arriscar. Porque eu já fiz e já tive problema depois. Então, eu prefiro nem arriscar, sabe? Já vou logo com o dentinho de coelho, que fica numa distância bem bacana também e bem legal. Ó, então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu coloquei ele alinhado aqui e faço uma primeira costura. Como ele é bem miudinho, o pezinho, eu faço uma costura rente aqui, ó. Tá? Rente dele aqui. Aí, vocês vão ver, ó. Tá? Fiz essa primeira costura. Já tinha uma linha aqui, que é aquela que a gente fez toda a volta e fiz uma segunda. Agora, eu vou virar pra cá, ó. E olhando pro zíper, eu vou fazer uma segunda linha já com o meu dentinho, meu... Esse aqui, meu calcador encostado já na cremalheira. E venho e costuro, ó. Vou sentindo ele. E você também tem essa possibilidade de fazer na doméstica. Ó, fiz a segunda costura. Agora, aqui tá a cremalheira e vou repetir esse processo com o forro. Então, eu coloco direito com direito. Sempre direito do forro com direito do forro, né? É... Ou direito do... Desculpa. Direito do tecido. Ele olhando pro tecido principal, né? Agora, eu viro ele... Isso aqui, ó. Pra bancada. Porque aí eu tenho mais estabilidade. Ela não vai dançar, né? É isso que eu não quero. Que dança, que saia do lugar. E venho e faço a segunda costura. A segunda não. Aqui eu vou fazer a primeira mesmo do forro. Fiz a primeira. Viro. E faço a segunda. Tá todo mundo alinhado. Duas costurinhas. Deixa eu ver se aqui tá bom. Pera aí. Não tava. Agora ficou bom. Abro bem. Jogo todo mundo pra lá. E puxo o danado. Puxo pra que ele fique bem certinho. Beleza. Ó. Eu já percebi que esse movimento que eu fiz. Eu deixei isso aqui deslocado. Eu preciso abrir e acertar isso aqui. Já sei que eu vou ter que fazer isso. Então, nós vamos fazer agora. Eu vou agora fazer a passagem do meu zíper. É. Tem que abrir. Não tem jeito. Eu tenho que olhar minha bolsa. Eu quero que a minha bolsa... Essa parte seja da frente. Então, eu entro. Pra vocês terem o contrário. Então, eu vou só falar em vez de mostrar. Mas eu vou entrar da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. É sempre a posição que eu entro com o meu cursor. Cursor quando eu vou fazer fechamento de bolsa. Ela precisa estar fechada com o cursor à minha esquerda. Sabe? Isso é uma regrinha. É. Então, quando você for olhar. Você olha a frente da sua bolsa. Fala. Aqui vai ser a frente da minha bolsa. Vai. Então, a gente faz essa... Esse... Esse... Tenha esse cuidado. Esse olhar aí para a sua pesca. Tá bom? Vamos ver aqui. Agora, gente. Fica um pouco mais difícil. Da gente encaixar. É... Eita! Que eu acertei na primeira, gente. Caramba! Nossa Senhora! Isso aqui é raridade, hein? E... Bora lá. Não deixa fazer barriga. Tá bom? Bom... O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou jogar todo mundo para lá e vou colocar o tar do meu bolso. E vou posicionar ele aqui. Vou pegar uns clips. Ou alfinetes, tá? Tanto faz. E vou colocar eles aqui. Porque eu quero isso aqui tudo bem apertado. E vou para a máquina, gente. E vou costurar. Então, lembrando que essa parte é o que mais anda. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Vamos colocar isso todo mundo lá. E vou primeiro com o fundo. Deixa eu fazer com vocês bem para cá, assim, ó. Opa! Deixa eu já trocar meu... Ah, vou deixar esse pezinho por enquanto. Vou colocar todo mundo aqui, ó. E vou... Que aí eu não preciso fazer meio pé. Porque ele já é pequenininho. E vou prender aqui. Beleza? Ok. Agora, eu vou vir com ele aqui, ó. Todo mundo. E venho. Ai, caramba. A bolsa tá grande. Já vai dando trabalho. Pronto. Agora, eu quero que isso tudo fique bem alinhado. Vou aproveitar e vou fazer a caixinha de leite. Vou apertar todo mundo aqui, ó. Pra na hora que eu tiver que fazer a caixinha de leite, fique mais fácil a minha vida. Porque essa caixinha a gente tem que fechar junto, né? Com todo mundo. Agora, a gente vem com a tesoura. Cadê a tesoura que eu tava usando? A gorrinha. Vou usar essa. Acho que é essa aqui mesmo. E vou tirar a caixinha de leite aqui, ó. 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 Naide. Peraí que eu enxergo. Se é uma bolsa? É. É aquela bolsa ali. Isso que eu tô... Essa aqui, ó. Isso que eu tô fazendo um coisinha a mais. Gosto muito de ouvir. É... De ouvir. Beijinhos de Portugal. Muito obrigada, Maria. Aí, pra Naile. Sim, é uma bolsa. Dandara. Chamou a Cátia. Isso, Dandara. Maravilhosa. Bom dia, professora. A Maria Nabão. Que legal que vocês estão aqui. Amo suas aulas. Professora Giovana. Andi e Jani. Eu já vi você também várias vezes aqui. Seja bem-vinda de volta a todos os Bazaros de Zonde. Um especial pra professora Giovana. Ai, vocês são mais fofas, sabe? A primeira aula... Tô adorando, né? Que aí é a Daiane que tinha escrito. Tem uma turma... Tem uma que escreveu que tava na Argentina. Vou para a Argentina em agosto com umas amigas pela primeira vez. Não conheço a Argentina. E aí tem uma amiga muito querida. Que é... Ela é argentina. Mora lá perto de casa. Somos bastante amigas. E ela é argentina. E aí nós vamos visitar a terra dela junto com ela, né? Vai ser muito legal. Nós vamos em cinco amigas. Bom, tá aqui, ó. O nosso bolso. A nossa aba. Tá? Essa aba vai... Ela vai fazer isso aqui, ó. Ai, gente. Vai ficar mais bonita do que a primeira. Né? Vai ficar mais bonita do que a primeira. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou levar aqui, ó. E vou travar essa... Ah, obrigada, Zulema. Quem que falou aqui? É feita a caixinha de leite? Sim, é feita via caixinha de leite. Então, cadê a... Naili, é a primeira vez que você vem, querida? Eu não vi aqui. Ela perguntou se era uma bolsa. Então, na semana passada, a gente fez uma... A gente fez uma bolsa. Com essas mesmas medidas. Que no finalzinho da aula eu mostro ela pra vocês de novo. A gente fez com essas medidas. E aí eu resolvi trazer a mesma técnica. A mesma medida de bolsa. Fazendo um negocinho aqui, um trubisquinho a mais. Um negocinho a mais aqui. E aí a gente vai ter outra bolsa. Vocês vão ver. A mesma medida, com a mesma técnica, tá? Caixinha de leite. A mesma coisa. Aí a gente só foi acrescentando uns Paranauê aqui, ó. E aí tivemos a bolsa diferentona. Ó, lembra no comecinho da aula a gente colocou? Eu já vou colocar ela aqui, ó. Tá? Pra travar. Colocando agora dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer. Mas eu quero fazer assim, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou vir e fazer uma costura pra travar isso tudo. Como a gente tá com dentinho, ela costura, tá gente? Tô usando agulha 14. É a mesma que você usa na máquina doméstica. Ela costura. Só que, às vezes, a gente vai com muita sede ao pote, como diziam, né? E aí a gente acaba com muita pressa rompendo a linha, quebrando a agulha. Mas porque, às vezes, a gente tá mais com pressa do que... Como é que chama? A gente vai fazendo com muita pressa e aí essa de fazer com pressa, a gente acaba arrebentando lá. Mas ela costura, tá? Ó, fiz aqui. Parece que tá torto, né? Mas tá tudo certo. Beleza? E não fiz a marcação do meu botão ainda. Fiquei com medo de fazer a marcação do botão, porque como essa aqui é uma peça que eu tô fazendo pela primeira vez, né? Com vocês. Achei que fazer a marcação do botão seria mais adequado eu fazer depois que eu terminasse. Vai dar mais trabalho, mas é melhor. Até aí vocês já vão saber qual é a marcação. Agora, o que a gente vai fazer pra fechar? A gente vai jogar forro com forro e corpo com corpo. E a gente vai fazer essa costura aqui. Gente, isso aqui, vou falar pra vocês, é moleza. Moleza. Tem um monte de necessaire que é feito desse jeito. E a gente acrescentando pequenos detalhes, como é o caso de uma alça, de um... De um... Olha, eu vou até aproveitar isso aqui que eu tinha... E vou fazer um negocinho. Pera aí que eu vou fazer um negocinho. Deixa eu ver qual é a frente da minha bolsa. Que hora que eu terminar, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é as costas. Pera aí, pera aí, que eu vou fazer mal o negócio. Adoro o negócio. Adoro o negócio. Essa aqui é a frente da bolsa. Então, ele tem que estar do lado de cá. Vou fazer um negocinho aqui, ó. Pra depois fazer uma decoração, gente. Uma decoraçãozinha, por que não? Botar um mosquitãozinho. Botar um enfeite. Né? Meu covo. E minha cova. Tinha que ser menor, né? Eu acho. Mas é o que tem. Já tá aqui mesmo? Cortadinho? Vou deixar ele aí. Ok, bora lá. Volta lá pro negócio. É, vai acostumando. Que é a primeira vez que tá chegando aqui. Sabe que eu sou assim mesmo. Eu sou dessas. Eu vou acrescentando um negócio aqui. Ensinando mais uma coisinha ali. E a gente vai, é, agregando informações, né? Porque muito, muito do basicão, vocês já sabem. Outra coisa super importante, tá? Pra quem tá começando aí. O quilte. Faça o quilte primeiro. Depois você refila. Porque aí a gente tem essas medidas certinhas. Em vez de você fazer o quilte. Então, corta um centímetro a mais de todos os lados, tá? Então, é, por exemplo. Esse aqui tá vinte e cinco por trinta. Corta vinte e seis por trinta e um. Vinte e sete por trinta e dois, sabe? Corta um pouquinho maior. Pra gente não ter problema. Ó. Tá bem alinhadinho. Todo mundo aqui. O que que eu vou começar? Vou começar pelo fundo primeiro. Depois eu vou subir as laterais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o pé da máquina. Espera. É. Porque agora não tem mais necessidade. De usar esse aqui. Outra coisa que eu vou aproveitar pra falar pra vocês. Vocês podem falar assim pra mim. Giovana, o que que você acha, então, do... Quem que escreveu aqui? Essa cestinha de corda, você costurou na máquina? Costurei, mas na doméstica, tá? É. Precisa de zigue-zague. Não se faz na industrial, ela. A não ser que a industrial tenha zigue-zague. Ela é feita na... Na cordinha. Ó. Agora eu vou pôr o pezinho de máquina. Já vi que tá meio fora aqui, ó. Quer saber? Eu subi primeiro. Esse aqui, gente, arrumar é o ponto alto do seu trabalho. Arrumar isso aqui. Então, vou vir aqui, ó. Põe o pezinho de máquina. Faço um retrocesso. Pra deixar bem alinhado. E subo. Velocidade mais branda. Tá? Vai mais devagar. Não acelera demais. Aqui. Se não, capota. E depois eu quero ver se vocês perceberam uma coisinha. E vamos lá. E mais um pouquinho. E pronto! Primeira finalizada. Vocês perceberam que no forro, gente... Não sei se vocês perceberam ou não. Mas eu não fiz caixinha de leite no forro. Só cortei as medidas. E... Fazendo dia a dia das minhas colsas, eu percebi que se eu não fizer caixinha de leite no forro, eu tenho mais mobilidade de trabalho. Menos chance de errar. Gostei mais do resultado, tá bom? Então, tô trazendo aqui pra vocês isso que eu descobri fazendo no dia a dia. Não faço caixinha de leite no meu forro. Deixo pra fazer na hora que a gente for construir a peça, né? Que a gente... Vocês vão ver que a gente vai acabar fazendo, mas de uma outra forma. Tá? Ó. Finalizada essas duas... Opa, deu um enganchado aqui. Feito essas duas partes. Aí, agora, é só deixar todo mundo certinho aqui. E bora fazer o fundinho também com bastante reforço, bem alinhadinho. E já podemos vir, ó, e fechar a nossa caixinha de leite. Como é que eu fecho essa caixinha de leite? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Enquanto isso, você faz tricô também? Não, não faço tricô. Você pode fazer uma cestinha numa live? Posso. Entendi como fazer. Legal essa cestinha de corda, tá. Aí, aqui, a gente já vem. Bonita, louca, diferente e lindo o seu. É isso. Ó. Agora, vem aqui, ó. Vou abrir. Lembra aquela hora que eu falei dessas costurinhas todas, cara? Isso aqui facilita muito a vida da gente. Ó, que delícia. Ele fica certinho, beijando certinho aqui, ó. Eu venho com o clips aqui. Peço desculpas, porque talvez a gente passe um pouquinho com as onze. Ora, desculpa aí, Fernanda. Ó. Vou pra máquina lá. Todo mundo bem alinhadinho. Fica muito fácil, tá? Quando tá desse jeito. Bem, é... Eu não tenho que me preocupar, porque não vai abrir. Venho, faço a costura. Em vez de fazer retrocesso, eu vou duas vezes na mesma linha, tá? Fui. Fiz retrocesso no começo e no fim. Mas eu venho e passo de novo. Viro do outro lado e já vou pra outra costura também. Então, ó. Coloco o pé lá. Dou o nó na linha. Venho. Vou até o fim. Nó na linha. E aí, ponho de novo lá. Nó na linha. De novo. Costurinho em cima da outra. Nó na linha. E pronto. Bem forte, bem reforçado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa caixinha de leite. E agora nós vamos fechar todo mundo junto. Opa, desculpa aí, gente. Eu preciso fechar o forro. Senão eu não consigo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o forrinho que não tem caixinha de leite, tá? E eu vou fechar o forrinho aqui, ó. Vou vir com ele aqui. Vou colocar lá na máquina. Começo lá de cima. Ou melhor, aqui de baixo. Porque é mais fácil. E vou pra máquina e vou costurar. Nozinho na linha. Aqui é o retrocesso, né? E vem a costura. Vocês estão conseguindo ver, não? Muito bem. Vamos lá. Do outro lado. Coloco todo mundo aqui. Aqui. E vem. Lembra que eu, assim, ó. Já travei o zíper. Já coloquei os nossos puxadores. Já coloquei o cursor. Tá todo mundo lá. E aqui não tem caixinha de leite também, tá, gente? Assim mesmo. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir. Do mesmo jeito que eu abri a caixinha de leite aqui embaixo, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Abrir a caixinha de leite. Ele meio que já se molda, sabe? Fica fácil. E vou vir e vou abrir o meu forrinho também. Só que como eu não tenho caixinha de leite no forrinho, eu vou ajustar esse forrinho no lugar. Peraí. Já mostro pra vocês. E aí, pela frente, vou colocar aqui, ó. E por aqui, eu já tenho a medida. Então, quando eu costurar, isso aqui tudo eu tiro. Então, eu já vou tirar o zíper, o excesso de zíper e o excesso de tecido também, como se fosse uma caixinha de leite. Mas eu garanto que belisca tudo. Porque eu só tenho que me preocupar com essas duas partes aqui, ó. Quando a gente faz caixinha de leite em tudo, eu tenho que encontrar todo mundo. E eu acho muito mais difícil, sabe? Então, se a gente vir aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó. Faço uma costura aqui. E automaticamente, tudo isso aqui, ó. Eu já descarto, né? E eu teria que ter feito esse corte antecipadamente. Mas, desse jeito, eu não preciso cortar antes. Corto só depois que eu fizer. E aí, vai ficar mais fácil, né? Bom dia. Estou admirando como fazer uma bolsa. Costuro também. Primeira vez que assisto você. Estou adorando. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, querida. Eu fiz artesanato com jornal. Ah, eu também fiz. Você faz tricô também? A gente já leu isso aqui. Eu também já fiz quando eu era criança. Fazia aqueles rolinhos, né? Aí, vou para a máquina agora, gente. Deixa eu tentar trazer vocês um pouquinho para cá. E baixar aqui, ó. Para sair a legenda da cara. Coloco ele encostado. Então, assim, eu não tenho que ficar me preocupando em medir tudo, sabe? Eu só tenho que me preocupar com a medida da frente. Gente, essa aqui. Como está muito grosso, de novo, a máxima de... Eu fui. Dei um nozinho aqui, ó. Aí, eu vou devagar. Evita de romper a nossa linha? Não, não evita, tá? Pode acontecer perfeitamente de acabar. Vamos de novo repetir o negócio. Então, ela já meio que se assenta, tá? Meio que assenta aqui. E venho com o meu forrinho. E ele já vai também posicionando. Ó, é só ir liberando ele, sentindo que ele mesmo vai se moldando. E olha só que bacana que fica. E eu tenho que só me preocupar com o quê? Com a frente, tá? Com essa parte aqui, ó. Ela tá toda essa parte aqui, ó. Ó, eu tenho que olhar ela, beliscar nela. Eu não preciso me preocupar com todo o resto. Zíper, suporte, forro. Porque tá todo maior. Então, vai bater. Vai bater e pronto. Só me preocupo com essa. Quando eu vou pra máquina, costuro essa. O resto tudo eu costurei também. Sem dúvida nenhuma. Venho pra máquina. Vai ficar grosso. Então, vai devagar. Quem tá na doméstica, vai devagar. Mais costura, tá? Agulha nova, costura. Se às vezes tá com dificuldade, pode ser que a agulha esteja mais já arredondada. E aí, fica um pouco mais difícil. Ela não fura. E aí, sim, eu venho e corto os meus excessos. Pronto. Olha só. Caixinha de leite. Como se eu tivesse feito a caixinha de leite. Vai que eu mereço um coração aí, né? Mereço. Vai. Joga aí uns coraçãozinhos pra cima. E pronto, gente, ó. Não precisa fazer com essa máquina, Ilha. Qualquer máquina de costura, você faz, tá bom? Eu já falei isso várias vezes. Eu acabo fazendo na industrial, porque... Ai, obrigada, vocês são umas fofas. Eu acabo fazendo na industrial porque fica mais fácil por dar aula. Empurra, puxa, vem, traciona. Quando a gente tá explicando. Mas dá pra fazer. Lembra também que eu não fiz caixinha de leite no fundo. Por quê? Vai ficar muito mais fácil de eu abrir a minha bolsa. E agora, vou lá, abro meu zíper. Ainda falta a gente fazer algumas coisinhas aqui, né? Então, vamos lá, ó. Venho, empurro essa parte pra dentro. Como eu não tenho o botão colocado, eu vou precisar marcar o botão aqui pra colocar também. E, ó, com o forro todo aberto, gente, sabe? Inteirinho aberto, sem caixinha de leite, fica muito mais fácil de desvirar. E aí, você vai falar assim, ah, mas esse aí, como é que vai ficar aquela... O fundo, gente, a bolsa. As coisas de uma bolsa, eles ficam pra onde, da bolsa? No fundo, né? Eu tava pensando isso esses dias. Olha que bonito! As coisas de uma bolsa ficam no fundo dela. Então, quando você enche ela de coisas, ela empurra automaticamente o teu forro pra baixo. Então, não tem necessidade da gente fazer uma caixinha de leite pra ficar exatamente do formato. A gente pode deixar ela reta, porque ela vai empurrar tudo pra baixo, gente. Aí, eu me libertei desse negócio de fazer a caixinha de leite lá embaixo. Me achei livre. Feliz. Saltitante. Ficou totalmente diferente, gente. Que fofura. Olha como ficou diferente, gente do céu. Gente, eu amei! Ó, zíper fechando à esquerda. Na verdade, quando você olha a bolsa, tá? E a tampa vai cobrir aqui, ó. Vai ficar uma tampa bem bacana. Quando você abrir, você tem esse bolso aqui, ó. Pra colocar o celular, né? Ou o que você quiser. E aí, vai ficar a tampa aqui. A gente vai medir essa aba. Eu vou medir essa aba pra ver como é que vai ficar. E por que que a gente faz, pra quem tá pela primeira vez, ou tá começando, né? Por que que a gente faz caixinha de leite de baixo, de um tamanho e de cima de outro? Se você olhar, ela ficou quadrada. Aqui foi 4x4. E aqui foi 3x3. Só que quando a gente coloca o zíper, ele come um pedaço do tecido considerável. Então, é preciso devolver, ajustar essa informação, tá? Olha só, gente. Que coisinha... Ah, eu gostei. Eu realmente gostei, ó. Ficou bem livre a passagem. Brincando com essas duas cores. Você poderia ter feito tudo no mesmo tom, tá? Poderia perfeitamente fazer no mesmo tom. Aí, o que que a gente faz pra marcar, ó? Eu venho com... Com giz, tá? E vou colocar ela aqui, ó. E vou dar um joguinho. Um joguinho de... De... Então, temos aqui a medida. Agora, vamos ver se ela tá alinhada. Se ela tá toda certa no lugar, né? Porque uma coisa é a gente colocar na mão. Deixa eu ver aqui. É, meu povo. Fica inventando as coisas depois. É difícil. E não é que ficou certo, rapaz? Fica certo o negócio. De onde é esse tecido? É da Círculo. Oi, Cris! Tudo bom? Tudo bom, querida? E aí, tem esse espaço aqui pra gente colocar, então, o nosso botão. E, depois disso, a gente vai colocar a nossa alça. Olha que bacana que ficou. Gente, ficou totalmente diferente. Falei pra vocês que eu sou dessas? Olha só. Olha só. Eu vendi isso. E entreguei isso. É isso aí, gente. Eu vendi pra vocês isso aqui. Vocês vieram pra assistir essa aula. E olha o que nós fizemos. Fala sério. Outra bolsa. Outra bolsa totalmente diferente. Podia ter feito semana que vem, né? Ah, mas adoro fazer coisas diferentes, gente. Adoro, 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 adoro. A Mônica. Chegou só agora, Mônica? Vai ter que assistir essa aula porque tá cheio de detalhes. Você vai comprar isso aqui, Mônica, tá? Essa peça aqui, ó. Que você vai olhar lá e vai falar, eu quero ver. E, depois, é essa aqui que você vai aprender. Só que a gente, na verdade, é a mesma coisa, tá? Ah, pra quem quiser ver a peça da semana passada... Peraí que eu vou pegar elas aqui pra vocês verem. Olha só que legal, ó. Fiz essa na semana passada. Essa aqui foi do ao vivo com vocês, ó. Fiz essa. Essa aqui é a foto que vocês viram. Então, essa aqui eu fiz deitada. Eu fiz nessa posição aqui, ó. Com o zíper aqui. E agora eu fiz nessa posição. E aí eu mostrei essa foto e fiz essa aqui. Gente, vem cá, tia. Ficou muito legal, né? Ficou bem bacana mesmo. Olha que bonita que ficou. Ficou, né? Pelo menos eu gostei bastante. É só, então, colocar o botão e fechar o nosso forrinho. E você não precisa se preocupar, gente, de fechar o forrinho. Pode fechar o forrinho aqui, ó, direto, tá? Vem aqui, ó. Um centímetro pra dentro. E vai na máquina e... Passa reto aqui, joga tudo pra dentro. Porque toda vez que você colocar alguma coisa aqui dentro, o forro fica pra baixo mesmo. Então, a gente não precisa se preocupar e fazer. Ó, já eu tentando procurar achar o botão aqui pra fechar essa bolsa. E você tem um bolso de engate rápido aqui. Olha que legal, né? E eu acho que ele fica seguro também, porque a gente vai acabar usando, ó, e fica um celular aqui, ó, fora do fechamento aqui, ó. A bolsa tá fechada o tempo todo, né? E aí ela tem esse engate rápido aqui da nossa bolsa. E aí, o que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram da nossa bolsa? Pera aí que eu vou pegar vocês aqui pra trazer vocês um pouquinho mais pertinho de mim. Pra conversar um pouquinho mais com vocês. Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu... Antes de eu desligar, que eu... Só mais dois minutos, tá, gente? Que aí eu já tô passando bastante do horário. É, só ler aqui. Você vende as bolsas sim, eu vendo. É só me chamar no Instagram, que eu vendo as bolsas sim, tá bom? A Maria Auxiliadora falou bom dia. Essa aqui eu já tinha lido. E aí, então, Naili, não precisa ter máquinas especiais pra fazer o trabalho. Dá pra fazer na doméstica perfeitamente. Inclusive, eu faço numa que eu tenho bem simplesinha aqui no meu ateliê. Eu faço bem essas bolsas também, tá? As aulas aqui no ateliê são feitas com essa bolsa também. Com essa máquina mais simples. E eu tenho a industrial que facilita um pouco. Trabalho com isso o dia inteiro. Então, dói, né? A doméstica dói um pouco mais do nosso corpo. É, porque precisa de mais força física pra gente deixar tudo alinhado. Lá a industrial tem esse conforto. Então, já que eu trabalho com isso, optei por comprá-la, tá? Alguns anos. Você sempre merece. Obrigada, Toninha. Muito obrigada. O tecido é lindo, é da Ciclo. Que graça. É perfeito. Vendo sim. De onde é esse tecido, já falamos. A Mônica chegou atrasada, então trata de assistir a aula depois. Mônica, a Laís gostou bastante. Muito obrigada. Adoro. Que lindas. Amei. Obrigada. Eu quero ver. É igual, mas é diferente. Exatamente. É igual, é diferente. A medida a gente tá usando a mesma. 25 por 30. E olha quanta coisa. E dá pra gente fazer muito mais, gente. 25 por 30 dá pra fazer bolsa aberta. Nossa, tem muita coisa. Acho que essa bolsa, quero mostrar passaporte. Que é, né? A do passaporte é outra, que já tá tudo pronta, gente. Já tá tudo pronta as bolsas do passaporte. Mas dá perfeitamente pra você fazer ela pra viagem, né? Por causa desse bolso rápido aqui, ó. Muito legal mesmo, sabe? Esse bolso, ó. O bolsão que ficou aqui, tá? E a aba ficou, uma aba funcional, né? Ele faz esse bolso e ainda não fica só uma aba pra fechar aqui. Porque tem aba que só serve pra fechar aqui. Essa aqui ficou funcional, porque eu coloco ela aqui, né? Foi nisso que eu pensei. Bom dia, ficou linda. Eu não faço bolsa, faço peças íntimas. A Clélia falou. Perfeita, adorei. Aprendi mais uma. Obrigada, Marley. Gostei. Um dinheiro extra para as comprinhas extras no bolso. Sim. Beijo, Marley. Beijo, Cris. Você mora em que cidade? Eu sou de Mogi das Cruz. Até a próxima. Vou visitar a aula da semana passada. Vai sim, Laís, dá uma olhadinha. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada, Círculo. Obrigada, a casa. Bazaar e Zonde, que sempre me prestigia e me convida pra dar essa aula deliciosa pra vocês. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima semana, que é na quarta-feira, antes das minhas férias. Tá bom? E eu vou trazer algo bem legal pra vocês também. Um beijo no coração de vocês. E até semana que vem. Se Deus quiser, ele há de querer. Tchau. Fui.